Salve galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Aqui quem está falando com vocês é o Games Leonardo e sejam todos bem-vindos para mais uma gameplay de Need for Speed Underground 1, diretamente do Playstation 2 galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a nossa gameplay e agradeço demais o apoio, o prestígio e o carinho de todos vocês, lembrando quem não é inscrito já sabe o que fazer pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, fique atento a todos os vídeos que forem postados aqui no canal, sendo assim o Youtube notifica vocês ativando o sininho das notificações e pessoal deixa o like, pois isso me motiva bastante trazer mais conteúdos aqui na plataforma para vocês, como eu sempre disse para vocês, estou sem tempo de fazer lives e por enquanto é só gameplays, tá bom pessoal? Conto com o apoio de vocês, com a colaboração, sejam bem-vindos, senta aí, pega sua pipoca e bora dar uma curtida nessas corridinhas de Need for Speed Underground 1 do Playstation 2, diretamente do console, beleza galera? Então vamos ao que interessa, no vídeo anterior a gente tinha uns feito, acho que foi uma corrida de drag e outra corrida de circuito, a gente conseguiu, agora pessoal no mapa, vamos entrar lá, nós temos uma corridinha de drift né? Como todos vocês sabem, eu sou péssimo no drift, mas a gente vai aprendendo, vamos lá, drift e circuito galera, vamos já começar com o drift, bora lá? Vamos ser o mais rápido possível no nível hard, beleza galera? Tamo junto, bora! É isso aí família, tamo junto, bora lá! E essa cutscene aí galera, que top né? Top galera, é top essa cutscene, top demais, com lição 240, bora acelerar, bora, bora, bora! E o drift que come! Pera aí, vamos se concentrar, pra não fazer, pra não fazer caquinha né papai? Vai garoto! Uou! Bora, bora! Bora garoto, aí! Foi ou não foi galera? 30 mil já logo de testa! Uou, 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 uou! Segura pai, segura, segura, segura! Bora! Eita pela maluco! Segura! Rapaz família! Não se empolga não Leonardo, vai que é sua, vai que é sua! Quase! Segura pai! Uou! Boa, garoto! Segura, papai! Uou, 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 uou! Segura! Segura, pai! Segura, segura! Boa, galera! Rapaz! Segura, segura, segura! Ah, vou bater! Deu ruim! Deu, não, deu, não, deu, não, deu, não! Uh, uh, uh! Segura, segura, segura! Aí, vai! Vai! Ah, vai dar ruim! Mas tá bom, tá bom! Já passamos de 100 mil pontos, né, galera? Ah, vai dar ruim! Mas tá bom, tá bom! Passamos de 100 mil! Segura, pai! Segura, segura, segura! Vai passar de 100 mil agora! Uh, uh, uh! Boa, garoto! Acelera, 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 acelera! Acelera, 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 acelera! Uh, 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 uh! Ah, quase deu 10 mil! Bateu a traseirinha do carro, família! Mas tá bom! Nossa! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Me empolguei demais, galera! Tamo junto, família! Adversão e distração, que me já não é ainda na área! Bora, 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 bora! Segura, papai! Boa, garoto! Uh, 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 uh! E um cavalinho de power pra animar, né, família? He, he, he! Ha, ha, ha! Uh, 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 uh! Na primeira, galera, no Drift! Eita, nós! Que alegria, que satisfação trazer essa gameplay para vocês, galera! Sejam todos bem-vindos aí, família! Congratulations, congratulations, congratulations! Bora! Continuar! Nossa, família! Que vai, mano! Nos passei de cem mil! Tamo voltando à animação, galera! Samarie Love Gameplay com o campeonato na área! Tamo junto! É nóis, família! Bora lá! Bora! Pera aí, galera! Eu só vou dar uma ajustada aqui na minha área! Opa! Fiz errado! Pera aí! Aí, fechou! Fazer um ajustinho aqui, que eu liguei o PS3 aqui agora! Deixa eu só aumentar a dimensão de tela! Pera aí! Boa! Desceu, desceu, desceu! Jogou pra cá! Aí, fechou! Baixou mais um pouquinho! Aí! Bora! Agora vamos, galera! Bora lá! E vai esse mapa! Circuito! Bora pra finalizar a gameplay de hoje, galera! Ó! É duas corridinhas por gameplay, pessoal! Pois demora um pouquinho, tá? Quem sabe a gente, na próxima gameplay, a gente pega o torneiozinho, ó! Somebody Love! Eu tô achando que tá muito alto o microfone, galera! Mas é isso aí, família! Tamo junto aí! Obrigado pelo apoio e carinho pra este de vocês! Bora lá! Que cutscene louco, hein, família! Pronto! Pronto! Som! Acelera! Acelera, papai! E um nitrozinho pra dar uma animada, né? Dar uma esquentada no carro, né? Quer dizer, dar uma resfriada nele na arrancada! Bora, Nissanzão! Tá com ruim! Eita! Deu ruim! É campeonato contra um? Bora lá, família! A corrida de circuito contra um... É... 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 Demorou! Bora! Vou faltar chegando, papai! Papai tá chegando! Você bateu! Você é cabaço! Toma! Segura que o papai gosta! Bora, 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 bora! Quem tá vindo, galera? Quem tá vindo? Gorfão lá, ó! Ó o Gorfão vindo, família! Olha o Gorfão chegando junto aí! Mas não aguenta, papai, não! Não! Nossa, que pulinho foi aquele, galera! Meu Deus do céu! Você bateu em nome! Boa! Bora! Vai! Ih, Gorfão! Bateu! O Gorfão bateu, galera! O Gorfão bateu! E eu bati também, né? Ah, cabacinho! Vai, Gorfão! Vou segurar ele, família! Boa, 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 boa! Seguramos o Gorf, galera! Olha o Gorf lá, olha o Gorf lá! Olha lá, olha lá! Olha lá, olha lá! Olha ele vindo, olha ele vindo! Não aguenta não, tio! Papai tá on! Papai tá on! Papai tá on, galera! Papai, que pananada que eu arrumei aqui agora! Papai tá off! Papai tá off, galera! Papai tá off! Ih, quero ver pegar ele agora! Deu ruim! Ah! Ih! Corre! Acelera, missãozinho 240! Olha o Gorfão lá, galera! Vamos pegar ele! Vamos alcançar ele! Vamos alcançar ele sem bater! Vem cá, Gorf! Tô chegando, rapaz! Papai tá chegando aí! Pera aí! Pega ele, garoto! Pega ele! Pega ele que você é bom! Pega o Gorf! Pega o Gorf! Última volta, galera! Última volta pra finalizar! Ah, o Gorfão bateu de novo, galera! Agora o Gorfão bateu de novo, família! É essa curva aqui que a gente não pode fazer a curva da Beyblade, hein, galera! Segura! Segura! Ah, filho da mamãe! Ah, não acredito, galera! Que larápio! Esse cara é muito larápio! Eita, noz! Não acredito que ele fez isso comigo! Eu vou atrás dele! Eu vou atrás dele! Eu vou pegar ele! Pega! 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 Pega ele! 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 Ah, será que vai dar? Será que vai dar? Será que vai dar? Será que vai dar? Vai dar tempo! Não, não, não! Uh! Bateu! Bateu, galera! Uh! Show! O Gorfão bateu tentando pegar! acá! Deu ruim pra ele! Uh! Galera do céu! Deu ruim pra ele! A! deeper! Aqui pra ele! Aqui pro Gorfão, galera! Uh! 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 Tive essa distração! Que bizarra! Não estamos juntos! Família! Boa, garoto! Ó, liberou o que? Spoiler Level 2 spoiler, ó, liberou spoiler no level 2 Ah, beleza, tá bom Vamos salvar Na primeira hoje, hein, galera Na primeira hoje, família Na primeira hoje, família Na primeira Então é isso aí, família Tamo junto, obrigado pelo apoio e pelo carinho de todos vocês Vamos ver no mapa o que falta pra gente terminar aqui, né Vamos ver no mapa aqui rapidão Aí a gente finaliza a gameplay de hoje Beleza, galera? Tamo junto, viu Lembrando, pessoal, não se esqueçam de deixar o like, pessoal Isso é muito importante, ajuda, me motiva de mais Trazer conteúdo pra vocês aqui na platá Forma! Beleza, família, bora lá Race map Corrida de drag Na próxima gameplay a gente traz a corrida de drag, beleza, galera Ou traz agora Ou traz agora 15 minutos? Eu acho que dá tempo, família, bora lá Bora fazer um drag no hard Bora pôr um Nissanzinho 240 pra moer agora Vamos lá, vamos lá, ó Segura, papai, segura Segura, segura Segura Tamo junto, família Obrigado pelo apoio e pelo carinho de todos aí Compartilha essa gameplay também, pessoal Pois isso ajuda demais o nosso humilde trabalho Bora lá, galera Nissan 240, Nissan 240 Ford Focus e Chrysler Neon Bora lá O que eu aprontei aqui que deu certo Vai pegar mais não, não vai pegar mais não Sai fora Sai fora que não vai pegar mais, rapaz Sai, 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 sai fora Sai fora que não pega mais ninguém Uou Maluco Segura, rapaz Segura, rapaz Toma Uh É nóis, família Tamo junto Muito obrigado pelo apoio e pelo carinho nessa gameplay aí Cada vez mais animada Gostosa Garantida pra vocês Há quase todos os dias aqui no canal Beleza, galera Tamo junto É nóis, família Vamos lá Vamos ver o que a gente ganhou O Lacket de vinil 500 no banco Ô, o Rondacura Ah, família Eu vou pegar o Rondacura Ah, vou pegar o Rondacura Vou trocar Na próxima gameplay Eu vou vir com o Rondacura Nissan 240 vai descansar Já corremos demais com eles aí Acho que foi 3 ou 4 gameplays correndo com o Nissan 240 Próxima gameplay agora Nós vamos correr com o Rondacura Família, esse jogo Ele é muito top, família Você completa Olha, o nível de customização dele Por mais que demore É incrível O jogo é Ele é característico do Velozes e Furiosos Número O 1 lá atrás Pô, os caras faziam aquelas exposição de carro Nossa, eu muito Era muito top, família Então, pessoal No Racing Map A gente tem um Time Trial O Time Trial demora Então nós vamos trazer na próxima gameplay Beleza, família? Então, pessoal Vamos voltar aqui Racing Map Não Não é Racing Map, não Ô, meu Deus do céu Customize Ride Trade Vamos lá no final É o último carro Subaru Empresa Honda Acura RSX, família Lindo esse carro Esse carro é lindo Eu acho muito bonito ele Mas aí depois nós customizamos ele Nós dá uma Uma pincelada nele aí Um trato pra ele ficar bonitinho Lindo Top Nas próximas gameplays a gente traz Lembrando, pessoal Quem assistiu até o final aí Deixa nos comentários aí, galera A cor que vocês querem desse carro A cor que vocês querem desse carro Vocês me falam pra mim A gente pega e coloca na próxima gameplay Fechou, família? Então, pessoal Lembrando que ainda não é inscrito no canal Lembrando sempre, pessoal Quem ainda não é inscrito Já sabe o que fazer Se inscreva no canal Ativa o sininho das notificações Para que fiquem atentos A todos os episódios e vídeos Gameplays, shorts e séries Que forem postados em lives Aqui no canal E, pessoal Curtem Favoritem E compartilhem esses vídeos Nas redes sociais Para que o canal Venha ter sua expansão E seu crescimento Cada dia mais Fechou, família? Show Gameplay de hoje aí pra vocês E é isso aí, família Muito obrigado Pra quem assistiu esse vídeo até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu, mais nós E é Sambarilave Tchau